Olá, chavales! Como estão todos? Estou eu aqui de volta. Vamos lá com a nossa aula de hoje. Eu sou a professora Juliana Simeão, professora de espanhol. Eu nunca contei para vocês, né? Mas tem muito tempo que eu dou aula, tá? Tenho assim mais ou menos uns 15 anos ou mais um pouquinho. Tudo bem que eu saí da adolescência ontem, né? Mas vamos lá. É só para que você entenda o tanto que a gente faz um trabalho legal, um trabalho que realmente tem resultados. E o meu resultado é, ou melhor, o seu sucesso é o meu também, porque o resultado é você sendo aprovado realmente no seu concurso, tá? E onde quer que você realmente queira passar. Então, vamos nisso aqui, por favor? Los pronombres. Os pronomes indefinidos, a gente vai começar por eles, tá? Então, a gente vai fazer uma viagem aqui aos pronomes em espanhol. Os pronomes, na realidade, têm a mesma função. Lembrando de todas as nossas aulas, os pronomes têm a mesma função que português. Então, todas as nossas aulas, a gente pegou ali a base da gramática comparada. Então, não vai faltar isso agora, né? Justamente sobre pronomes que substituem aí uma palavra se referem a uma outra classe gramatical. Então, a gente tem os pronomes indefinidos. Los indefinidos constituem uma classe de palavras com valor de adjetivo. Olha só. Então, eles vão estar relacionados ao adjetivo, pronombre ou adverbio. Que dan, al nombre, que calificam ou sustituem um valor indeterminado. Então, quando fala indefinido, pronome indefinido, é a mesma coisa de pronome indeterminado. Você deve estar lembrando aí em casa ou onde quer que você esteja, né? O que é um pronome indefinido em língua portuguesa, tá? Então, só para ativar um pouquinho aí esse conceito de pronome. Expresso na quantidade indeterminada ou inexistente. Aí, a gente vendo por meio dos exemplos, fica muito mais fácil. Olha só. Aí, algo, nada, alguém, nadie, alguno. E aí, a gente vai ter a variação de gênero e número. Então, alguna, algunos, algunas. Ninguno, ninguna, ningunos, ningunas. E aí, é só lembrar lá da regra de acentuação. Quando eles estão antes, o alguno e o ninguno. Quando eles antecedem, algum, há um substantivo masculino singular, só acontece com alguno, aí eles perdem o o e aí a gente acentua. É só para relembrar aqui, ó. Ninguno, a mesma coisa. Aí, pela regra de acentuação, uma aguda terminada em ele. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó. Algo, nada, alguém. Até aqui, muito parecido com português. Isso é algo interessante aqui no exemplo. Não tenho nada que decirte. Alguien me lo ha dicho. Agora, a palavra nadie é que, realmente, se a gente for pensar em CESP, eles adoram essas palavrinhas super diferentes, né? Então, a gente tem aqui, nadie. Não conosco a nadie aqui. Aí, aquele famoso, ninguém. Que muita gente acha que fala espanhol super bem. E aí, minha letra tá linda, né? E aí, acha que é, confunde com ningún ou ninguno. Ou as coisas mais bizarras que eu já ouvi, ninguém. Que é o pior, pelo amor de Deus. Agora, você já sabe que nadie, a palavra nadie, significa ninguém. Cuidado, não confunda com a palavra nada. Nada é mesmo. Então, repara que todos eles estão tendo, tem o valor dentro das frases de algo indefinido, indeterminado. Ok? Então, algo, nada, alguém, nadie, algum, ningún e as variações. Seguimos. Vamos aí. Expressam diversidade, igualdade, calidad ou intensidade. Vamos lá para a diversidade. Quando eu tenho aqui, ó. Outro, demais, diferente, diversos e vários. Isto não me gusta, dá-me outro. Então, diversidade. Olvídate de los demás. Em diferentes ocasiones tuvimos que intervenir. Diferentes. Aí, alguém vai lembrar. Poxa, mas é bem parecido com português. Que bom, né? Trabajavam sobre diversos proyectos. Vários ou... E tem as variações, ó. Várias, diverso, com as suas variações, aqui em gênero e número. Diferente não. Claro, a gente sabe que diferente aqui só vai ter a variação em número. As mentiras em várias ocasiones. Então, são essas as palavras, os pronomes indeterminados ou indefinidos. Então, é aquela coisa de memorizar quais são, verificar dentro de um contexto e aí realmente seguir com as questões. Igualdade, calidad ou intensidade? Intensidade, a gente já sabe que tem a ver com algo de intenção mesmo, né? Forte, vamos colocar assim. Intenso, melhor dizendo. Mismo, feminino, plural. Feminino, plural. Tengo las mismas ideias que tu. Então, a palavra mismo, que aí já dá para sacar aqui que é o mesmo, né? Tal ou tales, porque tem o plural. Nunca expressavam com igual força. Semejante, aqui feminino, e a variação, gênero e número. Semejante falta, não deve repetir. Repetir-se. Próprio, repara aqui, quem nunca viu espanhol, vai achar estranho, mas próprio, em espanhol, tem só um R aqui. Só tem esse encontro consonantal aqui, beleza? Ele próprio alcalde me lo contou. Alcalde que é o prefeito, me lo contou. Então, tem as variações aqui de igualdade, calidad ou intensidade, ok? Então, também mais tranquilo. Dentro de uma visão do CESP, a gente vai ver questões daqui a pouquinho, nas nossas seguintes aulas, que aí vocês vão perceber o uso, beleza? Expressam distribuição e indiferencia, quantidade ou intensidade. Distribuição ou indiferencia? Vamos começar por essas daqui. Distribuição ou indiferencia? Cada, cada dia cambia de traje, cada um ou uma. Dá-lhe um pastel a cada um. Ó, distribuição. Cada qual, cada qual é o seu. Cada um com seu cada um, se a gente fosse traduzir. Cada qual é o seu. Quem queira que, quem queira que llame, nos respondas. Então, aqui dá indiferencia, pode ser qualquer um. Qual queira, lembrando aqui, ó, do qual queira, que essa é a palavra, não é feminina. É assim que se diz qualquer em espanhol. A variação aqui, perdendo o A, é quando sofre a tal da apócope, que a gente já viu essa aula, que é a perda da última vogal, no caso da palavra qual queira, quando ela está antecedendo a um substantivo masculino ou feminino, tá? No caso do qual queira, singular. Não queria casar-se com qualquer mulher. Poderia que ser com qualquer homem. Então, dá indiferencia. Muito bem. Até agora, tá? Tranquilo. Cantidade ou intensidade? Vamos lá, coisa intensa. Ou de quantidade. Que aqui, vamos ver as variações. Que pode ser uno em tal caso? Uno. Unos, unas, cuantos, cuantas. Só conhecia a unas cuantas personas. Algumas, né? Aqui, esse, unas cuantas, pra significar ou se referir a algumas. Bastante. Eram bastantes los que esperavam. Existe, tá, pessoal? Aí, a palavra bastante no plural em espanhol. Ah, que coisa feia. Tem gente que fala. Ah, que coisa feia. Mas é assim mesmo. É só lembrar, voltando aqui um pouquinho pra gente conversar aqui um pouquinho, é só lembrar da palavra quem, que a gente vai ver aqui também. Vocês vão achar um absurdo, mas assim, ó, quem em espanhol tem plural. Então, quienes. Imagina, quienes hicieron tal coisa. Aí, de repente, se alguém for muito literal e passar a tradução pra português, vai traduzir quenses. Não existe, né? Mas em espanhol, sim. Seguimos aqui em las lâminas. Demasiado. Opa. Opa. Onde está? Seguimos. Demasiado. Bebia demasiado a cerveza. Pra quem gosta de beber aí, né? A cerveja. Variação. Demasiado e bastante são sinônimos, assim como mucho. A gente já teve aula de muy mucho. Había mucho trabajo a hacer. Poco. Poco se quedaron con nosotros. Todo. Todo me interesa. E aqui, o que a gente vai reparar é que os pronomes, eles vão fazer referência aqui aos, alguns são adverbios, porque esses pronomes têm a função do adverbio, tá? Então, na gramática, a gente vai observar assim, ó, mucho. Peraí, mas mucho tá lá no adverbio de intensidade. Daqui a pouco ele tá dentro, colocado como um pronome de intensidade aqui também, ok? Então, a gente tá vendo o uso dentro da frase. Lembrando, aqui ó, ó, havia mucho trabalho, que tá acompanhando, intensificando a palavra trabalho, que o uso sozinho não deixa de ser um adverbio, ok? Seguimos, vamos lá adelante. Los pronombres relativos. Los pronombres relativos establecem uma relação entre duas orações, sustituem a um antecedente e evitam sua repeticão. A oração que introduzem se chama relativo adjetivo. Alguém fala, não acredito que também em espanhol tem oração adjetiva, oração, que aí a gente sabe que uma oração adjetiva, aí tem um pronome relativo aqui que nos ajuda. Mas ainda bem que as provas de concurso, de seleção que o CSP faz, não pergunta nada se a oração, a classificação da oração. Em espanhol é mais tranquilo. Aqui é só para que a gente conheça. Mi amigo tiene un coche. Mi amigo pasa a recorrer-me. Aqui o do recorrer-me, que é me buscar, né? Ou então me pegar, porque a palavra recorrer significa pegar aí, mas também nesse sentido contextual aqui, é me buscar. E aí a gente vê a frase aqui, mi amigo que tiene un coche passa a recorrer-me. Bem parecido com português, a transformação, usando aqui o relativo que. Vale? Seguimos. Los pronombres relativos aqui, eles vão ter a correspondência, ou melhor, vão corresponder a um nome, a um pronome ou a um adjetivo. Simples. Que é invariable. Que é invariable. El chico que llega es mi primo. Me gustan las chicas que llevan falda. Quando diz que es invariable, é porque não tem uma variação em nada, nem em gênero, nem em número. Tampouco em número. Aí, ó, a gente vai entender melhor pela palavra quien. Esse pronome aqui, ó. No tiene femenino, sino solo plural. Então, quienes existe o plural de quem em espanhol. Inclui um contenido de persona, nunca de cosa. Então, tudo tem a ver aqui com a pessoa. Nunca com coisas. Los niños com quienes iban a la escuela, le acusaram. Se a gente for pegar, por exemplo, dar um sentido de coisa usando quem, não tem nada a ver mesmo, né? El libro quien estudie. Não dá. Então, assim, el libro quien estudie. Não vale. El libro que estudie. Ok? Então, está se referindo a isso. Vámonos seguindo. Quanto. Tiene femenino, plural e pode ser neutro também. Então, quanta, quantos e quantas. Equivale a todo o quê? No pudieram intervenir quantos queriam. No pudieram intervenir todos los que queriam. Então, assim, de intervir, né? Ali numa situação que está sem um contexto, uma frase solta. É só para que a gente tenha uma ideia. No pudieram intervenir quantos queriam. Todos los que queriam. Então, quanto equivalendo aqui a todo o quê. Ou no plural, todos o quê. Sim? Vámonos. Compuestas. Algumas frases que são compostas aqui. El que tiene femenino, plural e neutro. La que, los que, las que e lo que. Isso daqui realmente é bem interessante. Porque o CESP adora esse tal de la, la, la. Lo, lo, lo. E aí a gente tem que saber o quê que nesse caso está sendo usado, tá? Às vezes está se referindo. O las aqui se referindo a um objeto na frase feminino. O los, masculino plural. O la, feminino. E esse lo aqui, às vezes, pode ser algo neutro. Ou realmente também está relacionado a algo masculino na frase, tá? Então, essas compostas aqui são os relativos o quê com um pronome lá. Pronome complemento, tá? Ou lo aqui, adjetivo, artigo neutro, melhor dizendo. É um grande sacrifício para os que trabalham. Os que trabalham. Então, tá se referindo, tá aqui, a ideia de alguém ou várias pessoas. O que, tem femenino, plural e neutro. La qual, o feminino, os quais, as quais e o qual. É sempre explicativo. Então, dá um portazo, dá um golpe aí. Lo qual não é muito correto. Então, lo qual, se referindo a portazo, o golpe. Lo qual, cuidado, a gente está falando ele qual, tá? A gente está falando aqui do lo, qual, como o pronome composto aqui. Qual e lo, que esse é o pronome complemento. Está se referindo, por exemplo, aqui lo qual, se referindo a portazo. Seguindo, vamos aí. As possessivas. Tiene femenino, cuyo. Aí, depende, né, pessoal? Porque, o que é engraçado, voltando aqui pra mim, que o y, em espanhol, tem várias pronúncias. Por exemplo, se a gente estiver na Espanha, geralmente, a gente vai ouvir um som assim, cuyo. Aqui na América, muitos países vão dizer cuyo. E aí, os argentinos, nossos colegas, nossos irmãos, vão dizer cuyo. Então, não é pra se assustar. Cuxo. Vamos lá. Cuxo. Volvendo a la lámina. Tiene femenino e plural. Então, femenino cuya, cuyas, cuyos, ou cuxos. De esta gente em casa, né? Dese cuxos. Estabelece uma relação de possessivo. Então, aqui, é da posse. Então, meu, minha. Lembrar disso daí. Os estudiantes cuyo professor falta, não progressam. Então, os estudiantes deste professor, cuyo professor falta, é o professor dos estudiantes. Então, aqui, o professor do estudiante, no caso contrário. O professor dos estudiantes, falta, não progressam. Ai, que pena, né? O professor falta demais, aí o aluno vai. Só uma broma, só uma brincadeira. Seguindo. Vamos aí. Agora, vamos pegar um pouquinho das orações. Ai, meu Deus, orações. Simplesmente, é para verificarmos aqui o uso dos pronomes relativos dentro. Como exemplos, tá? Especificativas, sirvem para especificar, então, o próprio nome já diz. Ou selecionar as características de um grupo ou de uma pessoa do antecedente. Tuve que cambiar os neumáticos que estavam gastados. Estavam. Que estavam. Aqui, então, tá especificando o tipo de pneu, os neumáticos, que eu tive que mudar. Não todos os neumáticos, só os usados. Então, aqui é uma observação. Por isso que tá especificando. Que estavam gastados, tá especificando. Especificando. Aquela coisa de oração, né? Das orações. Explicativas. Sirvem para explicar ou precisar as características da totalidade do antecedente. Os neumáticos que estavam gastados, tuve que cambiar. Então, aqui, geralmente, entre vírgulas, que estavam gastados. Todos os neumáticos e por que estavam usados. Então, bem interessante. Todos ali, os quatro do carro, né? Quando a oração é explicativa, o relativo vai sempre separado por uma pausa na expressão oral e entre comas, entre a escrita. Só lembrar que são as comas. Aqui, perdão. Essas aqui são as comidas. Coma é a vírgulazinha, tá? Coma. E as comidas são essas daqui. Comidas. E aí, legal, né? Legal, né? Então, aqui é só... Ai, mas o CESP vai perguntar se é uma especificativa, uma explicativa. Não, de forma alguma. O pronome vai existir ali e vai ser colocado dentro dos itens relacionados a uma frase dentro da frase, ou, perdão, dentro do texto. E aí, só... Geralmente, o pronome que, só vai fazer... A única coisa é o que se relaciona, está relacionado ao elemento anterior que antecede ou posterior. E a gente sabe que, ó, tá vendo que é antecede, é o elemento que vai anteceder, tá? Muito bem, seguimos. Los possessivos. Esse aqui é bem interessante, tá? Los pronombres possessivos antepuestos e pospuestos. Antepuestos e pospuestos. Em alguns lugares, em algumas gramáticas, a gente ainda vê assim, ó, adjetivo possessivo e pronome possessivo. Aqui a gente encontrou, dessa forma, los pronombres possessivos antepuestos e pospuestos. E aí, nós vamos ter singular e plural. Mi, tu, su, nuestro, vuestro, que é o nosso e o vos, com o feminino. E su, novamente, mis, tu, sus, no plural, nuestros, nuestras, vuestras, vuestras e sus. Olha que interessante. Van después del sustantivo que pode ir precedido de outro determinante. No caso desses possessivos aqui. Mio, tu, yo, su, yo. Porque esses primeiros, eles vão estar, repara bem, ó, eu vou marcar aqui, ó, mi, tu e su. Mis, tus e sus. Porque o nuestro e o vuestro se repetem aqui. Então, tanto faz se ele está antecedendo ao nome ou indo depois do nome, tá? O que interessa aqui é identificar o antepuesto, que vem antes do substantivo e o pospuesto, que vai depois e está substituindo muitas vezes o nome. Então, o mais comum em espanhol, em alguns lugares a gente encontra, é o adjetivo possessivo, que é o mi, o tu, o su e o plural deles. Vou colocar um szinho aqui, só para mostrar que tem o plural. Esse tal de mi, meu, minha, não tem variação em gênero. Ups, voltando. Não tem variação em gênero. O tu, teu ou tua. Mas, ele em si, não tem variação em gênero. É mi, serve para os dois. Su, seu, sua. Tá? E o plural deles, obviamente. Então, no caso, eles não têm o mi, tu e o su. E eles antecedem. Isso que tem que saber. Em espanhol não adianta. Os possessivos, tá, pessoal? Voltando aqui. Os possessivos a gente tem que memorizar. Tem que entender dentro da frase. Mas, é interessante saber que eles são antepostos aí. Em algumas gramáticas, eles são chamados de adjetivos possessivos. E os que estão depois do substantivo, substituindo o nome na frase, a gente vai entender melhor. O que acontece? São os pronomes possessivos aí. E aí, sabendo o que é cada um, um não pode ficar no lugar do outro. Isso não pode acontecer. Eu não posso dizer minha casa, por exemplo. E a gente vai ver daqui a pouquinho. Bueno, seguimos. Aqui. Vão seguidos diretamente do substantivo. Não podem ir precedidos de nenhum outro determinante. Minha casa está cerca de ti. Minha casa está próxima a você. Nuestro chefe não virá hoje. O meu chefe não vai vir hoje. Não virá hoje. Suas hermanas são muito bonitas. O nuestro. Vocês vão reparar que é o mesmo. Para antepuesto e pospuesto. Mas aqui, ó. Mi casa. Eu não posso colocar mia casa. Tá? Não vou colocar porque a função do mi é estar antecedendo aqui ao substantivo. A função do mio ou mia, tuyo ou tuya, suyo ou suya, é estar depois fazendo referência a ele. Bom, então aqui, ó. Vão depois do sustantivo que pode ir precedido de outro determinante. Uma amiga minha é paraguaya. Ou paraguaxa. Esos primos sujos estavam em minha tienda ayer. Ayer também, né? Esses primos, os seus primos estavam em uma loja ontem. Bem, mas em espanhol. Vamos lá. Esos primos sujos. Eu poderia colocar os sujos antes de primos? Só se eu os transformasse para sus. Tá? Então, una amiga mia. Eu vou colocar mia amiga? É portunhol isso daí. Mia amiga. Tem muita gente que acha que espanhol é muito fácil. Não é isso. Espanhol é simples. Mas tem algumas particularidades que a gente tem que tomar muito cuidado. E esse aqui dos possessivos é algo que o SESP gosta. De fazer uma análise trocando um pelo outro. Colocando o que é, o que vem antepuesto no lugar do pós-puesto. Ou ao contrário aí. Bueno. Una amiga mia. Então, mia amiga seria o uso do antepuesto. Ou em algumas gramáticas, voltando a dizer, do adjetivo possessivo. Então, vamos aqui. Mio, mia. Tujo, tuja. Suja, tuja. E os plurais. Seguindo. Opa. Los demonstrativos. Agora a gente está fazendo uma viagem aqui pelos pronomes. Todos eles. Desses todos, a gente vai ver dentro de questões estilo SESP. Como eles são cobrados. Como o SESP cobra isso. Los adjetivos demonstrativos. Los adjetivos demonstrativos acompanham los sustantivos. Isso aqui é muito pan comido. Mas tem algum momento que eles podem nos confundir. Então, eu tenho este para algo que está mais próximo. Esse, algo que está mais ou menos próximo. E aquele, algo que está mais longe. Tem o feminino. Esta, essa, aquella. Cuidado. Aquele, aquella. Ou a queixa. Vamos lá brincando um pouquinho com os argentinos. Não existem dois SES em espanhol. Nós vamos ter estos. Cuidado. Não existe estes em espanhol. Tá? O plural é com o. Estos, esos e aquellos. E o plural feminino. Estas, esas e aquellas. Então, com isso, a gente vai vendo aqui. Este livro. Este livro. Aquele livro. Esta mesa. Essa mesa. Aquella mesa. Estos chicos. Estos chicos. Aquellos chicos. Estas ninhas. Essas ninhas. E aquella. Aquellas ninhas. Então, os demonstrativos. Daqui a pouquinho, a gente vai vendo aqui. Adjetivos. Demonstrativos. E a gente já vai entendendo que os demonstrativos também, em algumas gramáticas, nós vamos encontrar como adjetivo demonstrativo e pronome demonstrativo também. Bueno? Sí, gente. Então, até agora, a gente deu uma pincelada, uma clareada aí o que são os pronomes. O uso deles dentro das provas e questões do CESP é bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Do que outras bancas aí. Mas a gente vai driblar, sim, com as questões. Então, daqui a pouquinho, a gente se vê em outra aula. E... Ai, estava com saudade. Buenas. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima clase.